olá pessoal bom dia boa tarde boa noite galera estamos aqui com mais um vídeo nesse vídeo nós queremos mostrar para vocês aqui a profundidade consegue localizar algum objeto com md 50 08 é o detector de metais que eu considero um dos mais em conta né é um dos mais baratos e que vai uma boa profundidade porque a maioria dos detectores que vocês vêm aí pessoal eles deixam muito a desejar porque primeiro porque muitos deles detecta muito raso vai muito baixo e outros são muito caros então quando você quer combinar alguma coisa uma profundidade mais ou menos razoável ou seja quase que boa e um preço acessível então você não tem outra opção a não ser optar pelos md 50 08 quando você fala de um detector equinox você já fala de 45 mil reais quando você fala de um detector gerit se for um pouquinho bom né você já vai falar de 10 12 13 mil reais então quer dizer isso aí não é detector para quem tá iniciando para iniciante e nem para pessoas pobres ou humildes é para detector para pessoas que têm muito dinheiro porque para você investir 5 6 mil reais em um detector você tem que tá bem abonado né tem que ter um dinheiro meio sobrando geralmente quem tem dinheiro bastante não vai precisar comprar detector porque ele já tem dinheiro e quem compra um detector ele quer comprar um detector para localizar alguma coisa geralmente alguém algumas pessoas até compram por esporte é mas geralmente as pessoas hoje compram na grande maioria é para tentar localizar um orinho alguma coisa não é só para brincadeira não a pessoa pode dizer a esse é meu hobby mas ele quer achar alguma coisa então a pessoa não não vai poder investir quem tem pouco não vai conseguir investir no detector de 4 5 mil igual os gerit ou então de 12 13 mil igual outras marcas que tem por aí né então pessoal geralmente as pessoas que é um detectorzinho hoje no máximo de 2 mil no máximo de 2 mil é 2.500 reais é o que eu acho né no máximo 2.000 2.500 reais é ou então de repente até menos como esse md 50 08 em algum lugar você ainda acha ele novo aí por 1.700 1.800 por aí né de repente você até encontra só que também quando você compra ele e infelizmente ele vem é ele é bom mas detecta muito baixo detecta muito pouco para atender a necessidade das pessoas eu vou explicar aqui pessoal para vocês ter noção de como você vai regular certinho ou seja deixar ele afinado ou então calibrado para sua detecção esse é o md 50 08 certo aqui você deixa todos os botões para cá fechado 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 e da sensibilidade fechado e esse do chone aqui que é do volume fechado você volta até aqui assim mais ou menos pode até o meio mas eu acho demais então vai até mais ou menos aqui terça parte tá aí ligou tá gritando tá aperta o botão vermelho aqui na frente e pode ver que o ponteiro ficou em cima aí certo aí se você quiser segurar o botão apertado beleza se não quiser você só faz isso aqui ó vai voltando um pouquinho tá não tá ouvindo mais quase nada certo do barulho então agora vamos aproximar alguma coisa do detector para ver que até onde vai vou pegar aqui algum objetinho rapidinho para mostrar para vocês eu tenho aqui algumas peças aqui é uma pecinha a porta né de e de uma válvula chineide e ela é de metal tá vou aproximar da bobina vamos ver que distante vai pegar essa tá vou marcar vou deixar aqui ó tá deixei em cima ali vou pegar a treino aqui, pra mostrar pra vocês que distância tá pegando essa pecinha aqui deu 26 26 cm agora quando ele dispara você dá um clique aqui de novo se tá meio alto o barulho é que essa pecinha tá captando ela 26 cm, tá pegando ela ele vai até mais, olha aí dificilmente o detector chegar a isso aqui esse aqui tá chegando tão longe assim porque ele foi modificado 26 cm ele tá pegando aquela pecinha ali pessoal sem aumentar o volume 32 cm 32 cm, e ela é bem pequenininha tá em cima ali 32 cm, agora vamos ver aqui se eu aumentar um pouquinho tá aumentei agora eu vou tirar a pecinha dali tá vendo olha o tamanho da pecinha é pequeno, não é? e tá pegando ela mais ou menos vamos ver vamos ver vamos deixar certinho aqui pra não ninguém se confundir vou diminuir um pouquinho tem que ser bem reguladinho chega a 40 cm 35 cm, vamos contar 35 cm pra não exagerar agora vamos ver aqui nós vamos aumentar um pouquinho a sensibilidade vamos colocar na discriminação tá? nós estávamos no verde aqui pra todos os metais vamos fazer mais um teste ainda antes de mudar é isso mesmo 35, 36 e essa coisinha agora vamos na discriminação ponhamos aqui no laranja a chavinha está no laranja o botão laranja aqui vai mandar agora tá? geralmente na discriminação pega menos vamos ver mesma distância 35, 36 cm isso aqui agora vamos ver com a moeda moedinha de 10 centavos vamos ver bem menos moedinha de 10 centavos mais ou menos 25 cm vamos ver temos que ir procurando a melhor maneira de regular estou diminuindo aqui tá pessoal agora vou diminuir o volume um pouquinho olha o ponteiro tem que ficar em cima agora vamos ver quietinho tá quietinho diminuiu agora dá mais um clique no botão e aumenta ali um pouquinho aumenta o volume certo não passa de 20 cm para essa moedinha agora vamos pegar uma moeda de 25 centavos chega aos 33 aqui 33 pouco mais tá pessoal chega aos 40 cm para essa moeda 25 centavos agora vamos ver tirando a sensibilidade diminuímos aqui quase toda a sensibilidade vamos baixar o volume um pouquinho vamos ver a moeda de 50 centavos vamos baixar o volume está bem baixo vamos ver com a discriminação a moeda de níquel praticamente ele não pega só se quase encostar certo então é importante colocar se você quer localizar só metais precioso como ouro prata cobre bronze alumínio o alumínio entra junto viu pessoal sempre digo para vocês que o alumínio vai junto com a prata com o metal e com o ouro nesse tipo de detector você vai localizar o ouro e também é o alumínio você pode pensar que é ouro e é alumínio pode pensar que é alumínio e é ouro então é bom examinar tudo aumentar a sensibilidade aqui vamos diminuir mais um pouquinho vamos ver como é que vai ficar vamos para a moeda de 25 nessa posição que está regulado aqui diminuiu a sensibilidade ele está pegando mais baixo então vocês tem que procurar regular o aparelho da maneira que pega mais fundo esse aparelho aqui ele está com uma bobina já modificada a prova de água essa bobina você pode colocar na água até aqui dá para colocar para ele na água até a aster só cuidar para não molhar a CPU que isso aqui não tem prova de água aqui você pode colocar na água beleza então pessoal essa bobina aqui ela vai bem mais fundo certo você consegue ir para objetos mais grande com essa bobina grande aqui até 1,20m com certeza é claro que pode chegar mais eu fiz testes aqui chegou 2m até mas não vou dizer para vocês que vocês vão conseguir isso certo vai até 1m 1,20m com certeza é claro que vocês sabem que quando compra um detector desse ele não chega mais de para objetos grandes mais que 600cm de jeito nenhum só depois de modificado vai para 1m 1,20m tipo dobra entendeu e também para coisas pequenas tá para coisas pequenas coisas que ele tem que encostar para detectar praticamente quando você compra ele que é uma moeda dessa aqui agora ela vai pegar uns 30, 40cm moeda que ele nem pegava ele pega 30, 40cm e mais do que isso se você colocar no verde aqui green balance você pode ver ele tem uma capacidade mais bem maior tá isso aí seria para todos os metais então ele pega bem mais longe tá se você colocar para todos os metais você tem uma profundidade bem maior olha aqui chega a 30, 35 para uma moeda dessa 40 quer dizer que com 35, 40cm você vai achar aí uma moeda por exemplo mas se for um pote uma xícara um bulis uma panela que está enterrado você vai achar ela até 1m 1m e pouco 1m e 20 1m e meio quem sabe até 2m mas eu não vou dizer para vocês 2m mas vamos falar de 1m e 20 com certeza para objetos mais grandes com certeza e objetos pequenos aí seus 25 30, 40, 50, 60cm mas isso aí depende muito de como vocês regularem o aparelho e mais uma coisa de um aparelho para o outro muda agora nós vamos pegar um outro detector MD5008 e vamos mostrar no próximo vídeo beleza muito obrigado então e até o próximo vídeo tchau tchau